Isso é 22 Music pra caralho! A mulher beija um homem, mó dizer meio sem pressa Os mano beija as mina, esperando o xia-teca A mulher beija um homem, mó dizer meio sem pressa O homem beija as mina, esperando o xia-teca Cheguei no ouvidinho dela, perguntei se tinha chance Pra deixar em off, pra não esplanar o lance Se ae, se ae, se ae, se ae, se ae